E aí galera, tranquilo? Beleza, são as casas seguras de novo, aqui vai ter essa munição da AK-47 E aqui mais munições, beleza, vamos descer então lá pra baixo Não, a gente vai descer lá em cima, beleza, vamos sair aqui fora E agora vamos pra uma missão fodástica, essa missão aqui é muito foda Vamos pegar aqui o transporte para... peraí, deixa eu ver Para... cadê? Vamos achar aqui Para... Ray's, vamos lá, vamos pro Ray Hum, 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 acho que é aqui Não é aqui, pô, mas aqui é o... ah, Laguardia, tá certo Laguardia, então vamos pro Laguardia Aí, pronto Saímos aqui agora Mas assim, a gente vai pegar um carro aqui Ih, estamos quase nos 2006 já É, últimos serviços aí, pros caras, né E esse aqui é complicadinho, então vamos lá, né Sai Beleza Passa aqui Passa aqui Pegar aqui a nossa direita Que vai ficar pertinho aqui, né A gente pegou o transporte, né Então vai ficar fácil Aqui vocês cuidem Porque a polícia tá ali Ela vai estar ali Podem ter certeza Então vocês comportem, tá Aqui é preferencial, vocês podem... podem ir Podem ver que o carro dela tá parado ali, né Pronto Cheguei Bom, a gente vai ter que fazer um serviço sujo agora Mais um, né É, mais um mesmo Peraí, vamos pular com o Cene Porque senão eu perdo muito tempo A gente vai ter que pegar Aquele carro Que tá estacionado Só que ele tá estacionado em cima do prédio lá, né Que é uma garagem A gente vai vir de carro aqui, ó Podem ver que aqui tem uma rampa A gente vai ter que ir assim, ó Pulando por cima dos containers aqui Deixa eu dar um rézinho Vem aqui Pega um embalo Ó Pegou um embalo Vem aqui, dá um ré Cuidado pra não cair lá embaixo de novo Aqui Pega um embalo de novo Cuidado Porque aqui, ó Tem a rua lá embaixo Devagar Ai Sem pressa E agora a gente vai ter que pegar uma estrela ali, né Quer dizer Querendo ou não A gente vai ter que pegar ela Beleza Vamos soltar a sarampa aqui E vamos sair em cima do prédio Bem legal aqui, ó Quer ver? Quer dizer, essa missão não é tão complicada assim não Também Eu exagerei na hora de dizer que ela é complicada Porque não é tanto Olha lá Vamos pular, vamos pular, vamos pular, pular Uhul Olha que massa A gente vai cair Aí Em cima do prédio Cadê o carro deles? A gente vai lá Vamos pegar o carro Sai desse Vamos pegar aquele Essa caminhonete Vamos lá A gente vai descer A gente vai descer Vocês decorem o caminho agora, ok? Pra descer Porque depois a gente Quer dizer, agora A gente vai ter que ter esse tempo também De novo, né? De novo não Depois vai ter um tempo de novo É sempre as direita É, sempre as direita Depois a gente vai ter um tempo pra sair daqui Porque vai A gente vai plantar uma bomba ali Daí, velho O negócio vai Vai esquentar Então eu acho melhor a gente decorar o caminho agora Que eles passem Arrombem essa porcaria aí E vaza Aí pro outro lado Pro outro lado Fera Se a munição atrasanar Vocês Taquem bala nela Vamos ver se eu vou precisar O importante é que eu não destruir Não destruir esse cara Ai, pro outro lado Beis Meu Deus Ah Que merda Sem sair dessa coisa Beleza Me perderam Vamos entrar aqui no beco Caramba Agora eu vacilei aqui, mano Pô Peguei o caminho errado Não sei quantas vezes Não me tomem essa coisa aqui, tá? Vê sim Essas rampinhas Cuidado É Isso aí Rápido Sai, sai, sai A gente tem um tempo Vou levar lá Essa jumenta na frente Vou pegar aqui, ó Vizinho da polícia E cheguem a tempo Porque você Chegar a tempo Vai complicar o negócio E vai dar uma missão falida É, missão falida Você vai acasar Estou na missão Por favor Aperte tal Botão pra reiniciar É Isso aí a gente vê bastante Nesse jogo Às vezes Mas beleza O jogo começa a complicar Agora, né? É As coisas não andam mais Tão simples Ai, só Polícia cagada Vamos dar um jeito Tem que dar um jeito aqui, hein Fé Vamos despistar Essa trouxa Ai, que monte Homem Essa trouxa me perdeu Só que já me achou De novo Ai, ai, ai Tá tenso o negócio Ai, que tem muro, fera Que merda Que nada Tudo para fugir da polícia Tá, beleza Não, pera Passar Trouxa Filha da puta Trouxa Sarna Polícia Sarna, bicho Ai, o freio disso aqui Também já não tá Ajudando muito mais Ai, vai, 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 vai Desça, desce, desce, desce Rápido, rápido Pular pelo polícia Polícia, polícia Aê Beleza, esse carinha de novo, né? Vocês estão lembrados dele? Dele Deles, deles, não Dele Aquela vez que a gente foi guinchar Os caras Muito bem A gente vai trazer aqui na garagem Pronto Feito Feito Brique Eu vou ficando por aqui, galera Então até o próximo vídeo Comente aí, ó Ali Grande abraço pra vocês Falou E tchau, tchau No próximo vídeo A gente continua, beleza? Falou